O Cinema Guy entra em cena. Acontece em Los Angeles, a 30ª edição do Outfest, o festival de Cinema Guy que conta com a presença de figuras bem conhecidas do meio. O filme exibido na noite de estreia do festival foi Vito, um documentário realizado por Jeffrey Schwartz a estrear a 23 de julho na HBO. A 29 de junho de 1969, a polícia invadiu o bar Guy Stonewall, em Nova Iorque. A partir daí, desencadearam-se uma série de distúrbios violentos. Russo Vito era um estudante de 23 anos que participou nos acontecimentos. Morreu de sida 20 anos depois e dedicou a vida à defesa dos direitos dos homossexuais. Vito Russo era uma figura incrível. Tornou-se adulto nessa altura e participou plenamente no movimento de libertação gay. Após os incidentes de Stonewall, era uma pessoa que nunca pensou que havia algo errado em ser gay. John Waters conheceu-me naquela época e foi o honrado da noite pela comunidade gay e lésbica. É fantástico, sem qualquer ironia. Nunca recebo prémios, então estou feliz. Muitas vezes brinco com os gays e fico contente que tenham sentido de humor. Assumidamente homossexual, Lance Bass coproduziu um documentário sobre as dificuldades da juventude gay no estado do Mississippi. É fantástico, especialmente sendo na minha cidade natal, para mostrar aos meus companheiros no que temos vindo a trabalhar há tanto tempo. O filme documenta o processo pelo qual Lance Bass passou ao tornar pública a sua homossexualidade em 2006. O festival Outfest continua em L.A. até 22 de junho. Bom, minha vida, eu sabia que eu era gay. Eu sabia o que era, eu sabia que eu tinha que escorrer.